Bom dia. Bom dia de? Bom dia, Deus. Bom dia de Minas Gerais. Ah, não sabia. Gente, vamos comer um bolinho aqui. Oh, maravilha. Bolinho de? De caca é o que fiz. Ah, que delícia de bolinhas que a gente fez com queijo, tá muito gostoso. Ai, que cheiro bom, olha. Cheiro de queijo. E tomar um cafezinho com? Com leite. Vamos tomar um cafezinho com leite. Então, o que você quer que conte mesmo? É o leite. O leite. O leite tá na garrafa amarela ou na garrafa azul? Amarela. E se não for? Se não for, tá azul. Vamos mostrar? Eu falo que tá lá. Tu que botou, tu quer apachar a maeta. Você que eu sou louco, é? Reda pra lá. Reda pra lá. Vamos andar. Sai fora, mosquita. Mosquita atrapalhada. Você viu o tanto de café que você quer? Eita, você quer o leite mesmo, né? É, tá bom. Vou tomar um pouquinho. Agora você tem um leite. Tá bom. É porque leite é... Eu vou colocar pra mim igual também. Leite sem açúcar é gostoso. É? É. E esse leite é bom. Onde é que vem leite... Leite de vaca sem açúcar? Já tomou leite de vaca? Hã? Já tomou leite de vaca? Eu já? É bom. Não deu bem. Tem um mosquito aqui rudinhando aqui que tá enchendo, sabe? Tá bom. Sai porra de mosquito. Oxi. Na hora de cair dentro do café da gente, rapaz. Ana Ju, se comporta aí. A Ana Ju já bebeu leite em tela. Vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui no carro um pouco, hein, filha? Ah! Pois é, gente. Então, eu vou aproveitar esse... Ah, meu Deus. Que mosquito atentado é esse? Sai pra lá, cão. Cão. Se falar. Amor. Oi, bebê. É... Hoje... Eu vou aproveitar. O que é isso? 32. Meus parabéns. Meus parabéns? Mano, não vai casar nem hoje, não. Mano, não vai casar nem hoje, não. É, não. É, não. Parabéns. É porque, sabe o que é? Se caso eu esquecer, aí eu já tô te parando. Meus parabéns, antecipar. E eu não tô fazendo 32, é, não. É, não, é, não. É, não. Você já tá doido, você tá confundindo com a tua mulher, é. Não é, não, amor. 32 anos, é. É, tu... Eu falei, né, Xande? Não tô pra 32 anos, não. É 20... 23. Não é, não. Parabéns. Você. Você gostou do bolinho, amor? Amei. Aí, gente, 32 aninhos. Não, não é 32 aninhos, não. Hã? É 23. Amor, olha, olha que gracinha. Eu tô vendo, 32, eu não tô fazendo 32 anos. Hã? Eu não tô fazendo 32. Gostou? Gostei, mas eu não tô fazendo 32 anos, não. Amor, 32 anos significa experiência de vida. Mas eu não tô com essa experiência de 32 anos, não. Você tá doida? É, experiência já de mãe, de esposa. Meus parabéns pra você, entendeu? Obrigada, mãe. Não é 32, não. Então, mas aí a gente já soma, começa a somar. Porque antes do momento que a pessoa casa, aí você já começa a somar. Dois anos, né? O tempo de cozinha, o tempo que a pessoa morar, o tempo de experiência, né? Hã? Hã? Cozinha? Entendeu? Aí, com o marido, né? Não é, minha Bia? Não é, minha Bia? Não é, minha Bia? Não é, minha Bia? Parabéns. Que essa data se replicou muitos e muitos anos de vida. Amém. De novo, meu aniversário é dia 18 e eu não tô fazendo 33, não. É 23. É! Trinta e dois. É, 23. É, não. Sabe o que que é? Ó, aqui, ó. Eu já sou, né? Minha idade já tá com 50, alguma coisa, né? É. Aí a gente fala que é 32, aí fica uma coisa assim mais equilibrada. Mas tem que equilibrar nada, não. Ah, entendeu? Fica uma coisa mais equilibrada. Aí as pessoas param de chamar você de minha filha, falam que eu sou seu avô. Aí as pessoas vão parar com isso. Sabendo que você tem 32 anos. Mas eu não tenho 32 anos, tu tá mentindo pro povo. Quem tá mentindo? É tu, cara. Gente, eu tô mentindo pra vocês aí, dizendo que ela tem 32 anos. É, Gili, mas isso aí não vale não. Você falou que ela é 32 aqui, ó. Não. O que vale é o que tá na câmara. Tu tá fazendo palhaçada só por causa de descanso aqui. Por que que você não veio lá pra lá? Eu não veio lá pra lá. Você não veio não? É, então você gostou. Gostei, tô fazendo 23. Ah, deixa isso aqui. Vamos comer um bolinho. Isso aqui é só uma brincadeira, gente. Lembro, ano passado não é hoje, não. Aham. Semana passado é Jesus. Semana que vem. Aí eu vou querer um povo de verdade. Semana que vem. Eu vou querer um povo de verdade. Entendeu? E esse aqui, esse bolinho é tipo mentira? Esse bolo aí é um bolinho... O quê? De comer... Não sei não. Meu amor, você não quer esse bolo não. Eu tava pensando em fazer um bolo desse aqui pra você ir de chocolate. O chocolate? É. Pai, você coloca alguma camada de chocolate no meio. Aham. Aí eu quero. Quer dizer que você não quer um bolo desse aqui não? Você quer um bolo de verdade? Não, um bolo da padaria. Ah, da padaria. É. Ah, então tá bom. Porque eu vou lá pra daria também. É, eu vou comprar um pra você, tá bom? Comprei um bolo da padaria pra mim? Gente, uma delícia. Vamos nessa então. Com um cafezinho. Tá maravilhoso. Eu vou comer um meu bolinho de meu aniversário. Isso aqui foi só uma brincadeira, gente. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.